Cruzeiro e Atletique, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024, como já foi divulgado, será disputada na Arena do Jacaré. O Cruzeiro é o mandante e não poderá jogar em BH. Isso porque o time Celeste foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais por conta de arremessos de objetos e de uma boba no gramado na Arena Independência durante aquele clássico com o Atlético ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro ano passado. O Cruzeiro levou dois jogos de suspensão, recorreu da decisão e diminuiu a pena para apenas uma partida. A mudança do local da partida, que a princípio estava marcada para o Parque do Sabiá, foi um pedido do Cruzeiro junto à Federação Mineira e oficializado na última quarta-feira. A alegação do time Celeste é a preocupação com o estado do gramado do Parque do Sabiá. E agora? A pergunta do torcedor do Cruzeiro e demais interessados é a seguinte, como está o gramado da Arena do Jacaré? A TV Gerais foi até o estádio para conferir de perto e mostra para você. Já estamos aqui no palco do grande jogo de sábado. É verdade que a chuva faz um bem danado, mas não é só isso. O gramado vem recebendo um tratamento especial desde o ano passado. Nós estamos aqui com o Delsso Socorro, que é responsável pelo gramado do estádio Arena do Jacaré, e vai falar para a gente do trabalho que está sendo feito, porque o gramado, Delsso, está muito bonito. Um abraço, Humberto. Um abraço aos telespectadores da TV Gerais. É uma satisfação, um prazer enorme falar com vocês aqui. Olha, você foi muito feliz nas suas palavras, na sua abertura aqui. E Deus disse, faça a sua parte que eu faço a minha. E Deus fez a dele. E nós estamos fazendo a nossa. Nós vem cuidando aqui dia e outurnamente desse tapete aqui, sabe, para chegar nessa condição que está hoje aqui. O trabalho de vocês, Delsso, teve início, inclusive, no ano passado. Estamos no ano de 2024 e chegando aqui com esse visual bonito, é um trabalho que demanda um certo tempo. É verdade. Tão logo que terminou a nossa participação no Campeonato Mineiro, o campo chegou numa condição que a gente jamais gostaria de ver aqui, se tratando de Arena do Jacaré. E nós começamos ali, então, um tratamento. Foi feito um tratamento a longo prazo. Não foi nem a média curta, foi um tratamento a longo prazo, onde nós temos hoje um agrônomo nos acompanhando, dando toda a assessoria, uma empresa prestando serviço aqui, porque o Renato exigiu que isso aqui estivesse nas condições que está chegando. Então, nós fizemos aqui a descompactação, fizemos aqui a aragem, aplicamos vários furgicidas e adubo, constantemente estão colocando adubo. Então, hoje, os resultados já começaram a acontecer. Humberto, nós vemos o campo muito bonito, né, uma gama totalmente uniforme, com todas aquelas ondulações, né, já terminaram, já acabaram, etc. Então, o campo hoje está 100% daquilo que a gente espera. Verdia, a grama está verdia. Eu vi ali uns robôs, né, trabalhando. A hora desse robô aí é muito cara ou socorre? Olha, a gente tem que ter sorte também naquilo que a gente está fazendo, né, Humberto? E foi uma bênção que aconteceu com nós aqui, os robôs, porque tivemos aqui a visita do pessoal da Esquarno, né, que vieram aqui, ah, nós estamos querendo fazer um trabalho aqui de, um trabalho modelo, né, nós estamos com esses robôs aqui para cortar a grama. O ser humano, ele é, ele não é muito a favor das mudanças, né, e como tal, né, nós também ficamos assim meio receiosos, né, será que vai valer a pena e tudo? Mas como a gente estava com a faca no pescoço, não, quer dizer, a faca já estava passando no pescoço, nós vamos acreditar. E fizemos essa parceria com eles e hoje a gente está vendo sucesso. O estádio já está à disposição do Cruzeiro? Sim, já está à disposição do Cruzeiro, a gente está fazendo os últimos retoques, né, que tem que, a noiva, né, você tem que retocar ela até na hora do casamento e aqui não vai ser diferente, mas o pessoal do Cruzeiro já estiver aqui, aprovaram, o pessoal da federação também, né, já estiveram aqui, já estamos com todos os laudos, né, aprovados, graças a Deus está tudo 100%, apenas aquele retoque de última hora. E a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, sexta-feira vai ter uma visita novamente da federação com o pessoal da polícia e tudo para se tratar do aspecto de segurança. E a partir de segunda-feira eles já estão mais, eles vão ficar mais intensivos aqui para poder realmente ver aqueles retoques que a gente está fazendo. A Arena do Jacaré está preparada para receber sua votação máxima? Roberto, muito oportuna a sua pergunta, porque a gente tem condição de colocar para o torcedor, né, que realmente hoje a Arena do Jacaré, ela tem condição de atender 100% da sua capacidade. O bloco que há muito tempo estava interditado, que era uma pedra no sapato, né, de todos os democratenses, graças a Deus a gente conseguiu resolver isso, recuperamos ele, então a partir do jogo contra o Cruzeiro vai ser entregue aos torcedores. Isso facilita muito a logística do estádio aqui, porque quando vem torcedor de fora, a gente tinha que às vezes interditar uma área enorme aqui pelo fato da segurança. Agora não, ali para ficar à disposição do torcedor, né, no caso do torcedor visitante, vamos dizer assim, que vai ser o torcedor do Atletique. E o torcedor do Cruzeiro ocupou o restante do estádio. Vão ser disponibilizados, me parece que, 18 mil ingressos para a torcida do Cruzeiro e 400 ingressos para a torcida do Atletique no próximo final de semana, no sábado. Só que o acordo com o Cruzeiro impede o Democrata de continuar fazendo uso do serviço de bar e o estacionamento também fica à disposição do Democrata? Roberto, apesar de ser uma logística muito complicada, né, porque não é fácil para se operar um bar para quase 19 mil pessoas aqui dentro e tampouco o estacionamento. Mas é mais um desafio que nós aceitamos, porque nós precisamos de fazer receita para poder continuar melhorando isso aqui. Nós precisamos de fazer receita para nós montar um time competitivo para nós retornar à elite do futebol mineiro, porque é bom demais estar na primeira divisão. Nós sentimos o gosto. Então, nós aceitamos esse desafio. Vamos atender o torcedor. Vamos procurar fazer a melhor logística possível para atender todos e atender bem aqueles que vierem aqui. O estacionamento é por conta do Democrata e os bares também serão todos por conta do Democrata. Segundo o Delsso Socorro, o Democrata vai poder explorar o serviço de bar e estacionamento. Está chegando uma hora aí, início de temporada e já com um grande jogo acontecendo em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. A partida contra o Atlético será a primeira no time celeste como mandante em 2024.